Oi gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu trago um vídeo deixando as minhas unhas arredondadas, espero que vocês gostem. Tirei todo o esmalte, né? E a minha unha tá um pouquinho danificada, meio amarelinha, por conta que eu tava usando esmalte por muito tempo. Mas enfim, né gente, a intenção, as minhas unhas elas são assim, meio quadradas, tem vezes que elas quebram aí, elas ficam assim. Então a minha intenção aqui é deixar uma unha mais ou menos como essa, sabe? Um pouco arredondada, meio amendoada. Eu não sei qual o formato em si, se é amendoada ou se é arredondada, enfim. Mas a minha intenção é deixar uma unha mais parecida possível assim, sabe? Eu começo, gente, lixando as unhas. Tem algumas unhas que já estão nesse formato assim, um pouco arredondado, devido elas terem quebrado. Então, meio que eu vou acompanhando com a lixa esse formato. Vocês verem que eu fiz um lado. Depois eu vou e faço outro assim, e tento deixar o mais perto do amendoado, do arredondado. Aí eu vim com a tesoura pra facilitar esse processo. Então, cortando um pouquinho mais essa lateral pra não ter que lixar muito. Se você cortar um pouquinho com a lixa é mais fácil depois de você vir arredondando. E aí E aí Tchau, tchau. Você vê que eu fico analisando, né, assim, muito tempo, se tá bom pra mim. É a primeira vez que eu tô fazendo esse processo de unha nesse formato, então, é... Eu fico analisando muito tempo, vendo se vai dar certo, como é que vai ficar da melhor forma possível pra meu tipo de unha. Eu fico analisando muito tempo. E eu vou fazendo, tá, gente, devagarinho, unha por unha. Venho de novo com a tesoura, retirando essa lateral, porque pra mim eu acho mais fácil. Deixa mais fácil, né, pra lixar. E aí eu venho lixando, né, desse formato. Eu mudo muito de posição, né, da mão. E aí Se inscreva. Se inscreva. Ó gente, tem umas unhas, tipo essa pequenininha, que deu pra ela formar tipo o círculo bem direitinho, tá vendo? De uma unha arredondada. Já essas aqui, que ela tá bem curtinha, eu não consigo fechar o círculo. Não sei porque aqui ela ficou um pouquinho quadrada ainda, tá vendo? Diferente dessa. Ó. Ó. E essa não é a minha intenção agora, né? Eu tô começando a fazer o formato. Essa aqui já deu certo, como essa aqui deu certo, ó. Mas essas unhas assim, eu ainda não vou arrumar, tá gente? Isso aqui é só... O primeiro formato mesmo da unha. Agora eu vou fazer nessa mão, né? Não dá pra ver uma diferença. Eu acho mais bonito essa mão. Mas gente, eu tô precisando de unha arredondada, porque minha unha quebra muito. Muito mesmo. Então, vamos testar tudo aqui. Já deu pra ficar um pouco mais arredondadinha, tá vendo? Porque ela também tá um pouco maior. Depende, né? Da unha. E aí a gente vai, ó, deixando ela... Tentar deixar ela no formato mais redondinho. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo esse formato com a minha unha, né? Então, não vai ser de primeira que vai ficar lindo e maravilhoso. Mas enfim. A gente vai tentando, né? Porque a unha quadrada é uma unha mais linda, né? Só que ela quebra muito rápido. Então, por isso que eu tô experimentando esse formato. Tá um pouquinho torto, né? Como eu disse. Mas é assim mesmo, gente. A gente vai arrumando no final, né? Dando um acabamento. E aqui, né? E... Primeira vez, né? Que eu faço uma unha desse jeito. Que é uma unha nesse formato amendoado e tudo mais. Meio redondo, né? Não sei se ficou bom. É... Eu também não vou serrar mais porque... Senão eu acho que eu vou acabar sem unha. Mas eu acho, sim, que pra começar tá ótimo. Eu vou dar só uma lixadinha. Porque eu sinto que essa unha tá um pouco amarela. Então a gente vem com a lixa polidora, ó. Bem de leve mesmo. Só pra dar uma polida mesmo. Pra ver se essa unha... Fica um pouquinho mais branquinha. Ó. Só pra dar um acabamentinho. Já que eu não vou pintar, tá? Você não pode usar essa lixa sempre, tá, gente? Essa lixa é muito de vez em quando. Tipo, eu uso ela uma vez a cada dois meses. Porque se você usar muito... Sua unha fica muito fraca, tá? É só pra dar um... Um acabamentinho. Prontinho, gente. Olha só. A diferença que ficou, tá? Da unha. Ela fica um pouquinho mais branquinha. E você não pode usar essa lixa sempre, tá, minha gente? Não use essa lixa sempre porque... É... Ela pode deixar a sua unha fina. Então usa uma vez por mês. Uma vez a cada dois meses. Enfim. Só pra deixar ela melhorzinha. E foi isso, gente, ó. As minhas unhas ficaram assim por enquanto, tá? À medida que elas forem crescendo mais, eu vou arredondando mais. Eu acho que essa aqui ficou bem mais arredondadozinho, ó. Ficou bem arredondado. Aqui não ficou tanto, né? Mas aqui ficou bem bom. Mas, enfim, gente, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou começar a aderir nesse novo formato de unha. E é isso. Super beijo e até mais.